E a mensagem de Páscoa que eu deixo para você, meu caríssimo irmão e minha irmã, é que Páscoa é a passagem, a passagem da morte para a vida. Qual a situação que você se encontra hoje? Seja qual a situação que você vive hoje, que você possa fazer juntamente com Cristo Jesus esta passagem, de uma situação de tristeza, de morte, de angústia para a vida, para a alegria. Então Páscoa é passagem. Portanto o tempo da Páscoa é tempo de vida nova, mas não uma vida nova qualquer, uma vida nova em Cristo Jesus. Eu desejo a você este tempo de vida nova, de revigoramento, que você possa viver bem juntamente com Cristo Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. Música Música Música